Oi gente que é revista, não vou entender mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de escravos aqui no canal Minha voz ainda está zoada, mas não reclamem porque tá dando muito, enfim cara, mas galera como vocês já sabem eu vou entrar na partida e a gente já volta Beleza galera, entrei aqui uma partida e antes de começar eu queria avisar vocês pra deixar nos comentários as séries que vocês mais gostam do canal, tranquilo? É o seguinte, eu vou escrever alguns comentários com o nome de séries e você deixa o like na série que você mais gostar Nas séries que você mais gostar, por favor, deixa aí nos comentários porque eu tô fazendo uma planilha de as séries que vocês mais gostam pra eu trazer mais ou menos vezes no canal Por exemplo, Skywars eu sei que vocês gostam muito, então eu decidi trazer duas vezes por semana, tranquilo? Então eu posso ajustar a quantidade dessas séries que vocês gostam de acordo com o feedback de vocês Então deixem aí nos comentários, dê um like na série que você mais gosta, tranquilo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sai, sai, pronto, consegui, consegui, vamos nele Opa, 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 já toma essa fechada aqui e agora acabou meu fechado e se ferrou Não, 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 não Vem, vem, vem Migs, vem Migs, vem Migs, quer tretar? Você quer tretar? Então vem, vai, 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 vai Vem, vem na BB, vem na BB, caraca, os caras são uma folgada, né? Tudo bem, então, deu o tempo do meio Eu não sei o que eu faço agora, porque Vai rolar muita treta no meio Muita treta Deixa eu esperar a galera tretar, velho Porque é muito complicado ir pro meio E morrer assim de primeira Boa, flechada fatal Nossa, o cara não Os caras tão ficando fudindo, velho, acho que eu vou pro meio sim Acho que eu vou pro meio Ok, vamos ficar aqui escondidinho na água Escondidinho na água Calma, vamos tomar uma maçãzinha Maçã Maçã, maçã E agora a gente mata os caras que tá com carinha de hack Tá com carinha de hack, não, não é hack não, não é hack não Ele é só bom mesmo, ele é só bom mesmo Boa, já vai, já vai Já derrubei aqui o cara Opa Nossa, tá forte, tá forte, tá forte, tá forte Tá forte, tá forte, tá forte Ah não, não, chegou outro por trás Que que é isso, velho O que aconteceu aqui Nossa, tinha um cara aqui em cima, velho Esse cara mitou Na moral, esse cara mitou Nossa Nossa, mas essa menina é muito forte, velho Caraca, tudo bem Então vamos pra próxima Começou já Já naquela animação Vamos lá Beleza, galera Entre aqui em mais uma partida E olha só Vim com os itens bons Itens bons até Ok Vamos arrumar o inventário O ruim aqui vem com uma espada Meio lixa, né Meio lixa Então vamos já fazer A nossa espadinha de Dima Aqui Por favor, não cai madeira Boa Boa Agora a gente já desce aqui Pra fazer a nossa espadinha de Dima Pega aqui as predas As predas E o Dima aqui Boa, peguei Agora a gente vem aqui Pega esse segundo Dima aqui Boa 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 Tranquilo Pegamos dois Dimas Pegamos Então agora nós podemos ir Para a nossa crafting table Ainda temos 20 segundos Vamos lá Ok A gente tá muito bom de item, cara Tão muito bom de item agora Agora que a gente já fez tudo Que deveria fazer Então vamos sair aqui fora E vamos subir Aqui pelas vinhas Temos 7 segundos 7 segundos, né Ok Nossa, isso aí não dá muito bom Aí, deu o tempo do meio Então vamos acertar uma bolinha de neve Pra ver se vai Boa Foi 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 Opa Tentou me acertar Mas não conseguiu Então agora vamos descer aqui Sudecer aqui Ok Deixa eu fechar aqui Tranquilo Pegar esse peitoralzão Pegar essa espadinha E esse bagulho aqui Pra não deixar pra ninguém mesmo Ok Eu tô com essa skin aqui, galera Por causa do Wii Beleza Ai, caraca Nossa, ferrou Caraca, ferrou Nossa, matei todo mundo Nossa, matei 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 Nossa Galera O meu A minha câmera parou Dei gravar E ela está zoada Bom, voltou Ok Aqui Beleza Deixa eu pegar essas coisas aqui Caraca, tem muito peitoral, velho Só eu aqui Foi uns 30 peitoral já Levar tudo isso aqui, galera Pra não deixar pra ninguém mesmo Deixar pra ninguém mesmo Ok E uma vara de pescar Boa Só volta a nossa botinha Que vamos colocar agora E aí, beleza Fechou Fechou, galera Só voltava a calça Só que a calça não tem Então vamos lidar com isso Ok Vamos subir aqui Tem um cara aqui me esperando Já, né, amigo? Já tem um carinha me esperando aqui Ô, filho da mãe Ô, filho da mãe Calma, calma, calma Subi Subi, 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 subi Subi Agora você já toma Nossa, filho da mãe Você vai voltar aqui Você vai voltar aqui Você vai voltar aqui Boa, galera Fizemos a chacina aqui no bagulho Só falta um Que é aquele cara ali Então já vamos pra lá Sem ele perceber, ó Eita, ele percebeu Ele percebeu, galera Ferrou Meu Deus, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Ah, não Eu tava na bordinha Eu não tinha caído ainda Não Droga, galera Foi por isso Pra gente ganhar, cara Isso Isso daqui, cara Mas beleza Vamos pra próxima Porque essa daqui A gente já deu aquela mitada Também já matou um monte de gente Lá no meio Vamos que vamos Ok, galera Entrei aqui em uma partida E já vai começar Opa, já é um parkour bonitão, né Já é um parkour bonitão Ok Já vai começar a partidinha Então vamos lá, galera Mano, por favor Me digam se o áudio do vídeo Tá melhor que antes Tá melhor que nos outros vídeos Porque agora eu mudei a posição do microfone Ele ficava aqui, assim, ó Bem colado na minha boca E agora ele tá, tipo, aqui, assim Dá pra esticar o braço até o microfone Então, me digam, galera Que eu amo elogios, cara Eu amo elogios Vamos lá, galera Ok Meus itens não vieram tão bons dessa vez Então eu vou pra esse cara aqui do meu lado Já vou pra esse cara Tomara que não me taque em flecha, cara Tomara Senão eu vou ficar brava Ficar brava mesmo Ok Oh Oh Ok Cheguei 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 O cara nem percebeu O cara nem percebeu O cara nem percebeu Então já toma essa daqui Já toma essa daqui Meu Deus O cara tá dando muito agora Tá dando muito dano Tá dando muito dano Ai, caraca, travou O cara nem percebeu O cara nem percebeu Boa Vem, vem, bom Vem, bom Vem, bom Não vamos reclamar dos nossos itens, né Vamos lá Ahn Eu não Não, aquele cara ali tá muito Já tá manjando Já tá Ele tá parado, cara Agora eu não sei se ele tá Olhando pra mim Indiretamente Ou se ele tá off Tipo, pegou os itens E foi comer pastel Aí eu já não sei Nossa, agora deu vontade De comer pastel Mãe, eu quero pastel Mãe Não, eu tô gorda, cara Sério, galera Eu preciso Ah, meu Deus Meu Deus Caraca, caraca Caraca, caraca Caraca, caraca Meu Quase que eu caí agora Quase que eu caí Quase que eu caí Nossa, ainda bem que tinha Essa moretinha aqui Senão eu já tinha ido Galera Eu tô entrando no projeto Kéfera Sabe o que é projeto Kéfera? É ficar bonitona Que nem a Kéfera Sério Porque eu estou engordando E engordar Não é legal, galera Minha cara tá tipo bolacha E não é legal Cara, bolacha Então Eu estou No projeto Kéfera Entendeu? Ok, vamos lá Bang aqui em cima GG Nossa, aí é uma comoda monstra agora Não Quase Que eu matei o cara Eu matei ele Ele caiu de altura Na verdade Olha isso Nossa, galera A gente tá mitando A gente tá matando os caras De uma forma tão da hora Só que a gente morre também De uma forma inútil Esse é o problema Entendeu? Então vamos pra próxima Vamos pra próxima Beleza, galera Entrei aqui no mapa Cakeland Cakeland é um mapa Muito difícil É difícil e fácil Ao mesmo tempo Ou você morre Tipo no começo E de uma prova Muito escrota Ou você Mata todo mundo Assim Nossa, o cara já tá com Coisa de Dima, velho Então já vamos tirar Uma vida dele Na verdade Várias vidas dele Na verdade, né Boa Já dei uma matadinha Uma matadinha bonita Agora ele vai tirar de mim Agora ele vai De filho da mãe Ele vai começar a bombardear De flecha Só que ele não pegou Desprevenido Porque eu já sabia Que ele ia bombardear De flecha, né Então Eu já posso pegar As coisas dele aqui E bombardear ele De volta Lixo Cara, eu vou Atacar esse cara Na moral Ele tá muito folgado Tá muito folgado Ai meu Deus Meu Deus Calma, galera Calminha Tô de boa Tô de boa Vem Vem, amigo Vem, amigo Ai meu Deus Tô me bombardeando Mesmo, galera Tô me bombardeando No memo Tão falando assim A bebê não ganha isso aqui não Tão bombardeando mesmo Ó o cara dali também Meu Deus Os caras vêm pra cá, velho Em vez dele ir por mim Ele veio pra minha ilha Ele ficou puto Tchau, amigos Você também vai Você também vai Foi todo mundo Já Matei todo mundo Que ele me matar Eu matei Menos esse cara Menos esse cara Menos esse cara Meu Deus Meio Meio, pelo amor de Deus Boa 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 Faz uma proteção Faz uma proteção Meu Deus Tchau, tchau, tchau Nossa, me tem Nossa, tem um cara Que em cima, velho Meu Deus Ele sabe que eu tô aqui Boa Vão entrando Vão entrando, galera Vão entrando Opa 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 Caraca Passaram em subterrâneas aqui Passaram em subterrâneas O cara já pegou Tudo meio Ele deve tá muito bom Ele não sabe onde eu tô Pera Eu tô indo fazer uma coisa aqui Que preste Não pode me ver Não pode me ver Não pode ver Ali, ó Ferrou Ferrou Putz, galera Na moral Acho que ele não ficou Ele Acho que ele ficou com pouca vida, cara Acho que eu matava ele, hein? Não Ele tá tentando um brusco Um cara e não morre O cara fez um double kill Do caramba Então acho que a galera Tá me chamando de estar Não sei Vivi, tá gravando? Mano, desculpa Desculpa Eu não tinha visto Eu não tinha visto Desculpa Não tava vendo o chat Tô gravando sim Desculpa, galera Eu sempre respondo todo mundo No chat Mas às vezes eu tô gravando E eu tô tão focada no jogo E eu não peço atenção no chat Então desculpa, tá bom? Mas eu não sou estrela, cara Se você quiser falar comigo Vai lá no Twitter Vai no Twitter Que eu respondo todo mundo lá Dá uma curtida no seu tweet Então é nóis, tranquilo? Vamos pra próxima Galera, enquanto começa a sua partida aqui Você pode ver os comentários Vai estar lá os comentários com a série Por exemplo Hospital Assombrado Sky Wars Aventura Sem Fim Parkour Batalha das Torres Bingo Você bota nas séries que você mais gosta E tipo Se eu postar um vídeo disso Você vai ver Tá? Tipo, certeza Você vai ver se eu postar um vídeo de Sky Wars Você dá um like lá Por favor Enquanto começa, ó 10 segundos ainda Dá pra você descer a tela Dá pra você ir lá Dá uma curtida no comentário E também comentar alguma coisa E dá um like no vídeo Tranquilo, galera? Meu Deus Já parou aqui de gravar É uma beleza É uma beleza Vamos lá Ok? Sim Sou eu Sou eu Vamos lá Ok? Tranquilo Beleza Beleza, beleza Galera Já tomou bem Já tomou bem Ok Ok, 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 ok Vamos lá Tem esse cara daqui Tem esse cara dali Acho que eu vou pra esse cara daqui Que é mais protegido Não sei Não faço ideia Não faço ideia Só vou fazer Vou fazer Vamos lá Opa Ainda tem 32 segundos pro meio 30 segundos pro meio De boa O cara tá meio lerdo pra pegar o baú Acho que ele não Acho que ele spawnou e não Pegou nada Eita Vai ser mais fácil ainda Ai, caraca Travou 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 Zero FS Vamos esperar voltar Espere Volte 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 Essa é a partida que a gente tem que imitar Volta FS Volta Voltou Boa Caraca, galera Tinha dado uma travada monstra Uma travadinha monstra Ok, já pegamos então Uma maçã aqui Já deu o tempo do meio Faz 7 segundos Perdemos o meio Então Obrigada, travada Brigadão Gente, boa você Ok Quase que eu erro Viu Por isso que tem que sempre tacar a bolinha de neve, galera Porque senão Você pode Você tem muita chance de errar o meio Obrigado Tem muita chance de errar o meio Então sempre tacar a bolinha de neve antes Vamos lá Ok Já deixa eu botar o peitoral Peitoral de couro pra um didima É mítico, né É mítico Ok Opa Opa Já é easy Já é easy Pegar a maçãzinha Já vamos matar esse daqui também Já vamos matar esse daqui também Ok Fechou Já matamos esse daqui também Vamos lá Pegar essa calça aqui Só pra Só pra pegar mesmo E não deixar pros outros Que eu sou do mal Ok Vamos lá Ok Peguei tudo no meio, eu acho Ai, tá vindo mais um aqui Já vai, já vai, já vai, já vai, amigo Vamos lá Eu acho que eu vou subir aqui Pra ser mais Mais seguro Eu não sei se vai ser mais seguro Ou menos seguro Porque a galera pode chegar E dar uma repulsão monstra Em mim Mas deixa eu ver É, tem gente ainda Tem bastante gente até Tem bastante gente Então vamos ficar Vamos ficar de boas Caraca, tem aquele cara ali, ó Que ele tá Prestes pra vir pro meio Eu posso morrer pra ele Então vamos tomar um cuidado Do caramba Ó, ele vai morrer pra flecha É isso mesmo? Acho que ele vai morrer pra flecha, hein, galera Eu não tá Ah, acabou minhas flechas Aí, morreu Boa Morreu, morreu, morreu Boa Traus, fui eu que matei Acho que alguém deu mais uma fechada É Não, fui eu que matei Só que ele tava lagado Boa, boa, galera Acho que eu vou pra aquela ilha ali Só que sempre tá acabando a neve antes Ok Deixa eu ver Eu não deixei nada aqui no meio Então eu posso ir De boa, de boa, de boa Vamos lá, cocei o nariz E agora Ah, não Nossa, fui muito na... Filha da mãe Agora ele tá pronto pra me matar Ele tá pronto pra me matar Mas eu não deixei nada no meio Até vou jogar fora essas coisas aqui, ó Já vou jogar fora Beleza Joguei tudo fora Era esse item que você queria? Bobão Bobão Ok, deixa eu fazer uma proteção aqui De boa Ele ficou bravinho que eu tô jogando os itens fora Ok Vamos lá Oi, migs Oi, migs Tudo bem? Vamos Vamos tomar muito cuidado, cara Muito cuidado Eu tenho um balde? Não Putz, eu não tenho um balde, galera Então eu vou fazer o seguinte Vou abrir aqui, ó Pra água escorrer De boa Que já é uma proteção a mais, né? A gente pode segurar nessa água Caso a gente caia Não sei Acho que eu vou continuar aqui O cara tá meio distraído, ó Acho que eu vou continuar aqui Ok Acho que ele desestraiu Acho que ele desestraiu É Não, não, não Ele ainda tá distraído Boa, volta, 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 volta Boa Ó, falei que ele desestraiu? Ele desestraiu Eu tô inventando palavra aqui Depois as mães me xingam, galera Eu acho que desestraiu não existe Mas Mas ok, né? O cara, você vai ficar tacando flecha em mim mesmo? Como que vai ser? Cara, o meio não adianta vocês irem por meio Agora eu sou Agora é pdpzão E eu sou a que tem mais coisa aqui Então vocês têm que vir pra cima de mim Então eu não vou ficar correndo atrás dos caras, né, galera? Ok Nossa, quase coloquei de uma forma muito tosca agora, velho Opa 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 Boa Boa, 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 boa Agora a gente pode fazer assim Quebrar isso aqui, ó Boa Quebra isso aqui Coloca uma proteção aqui Pra não ter problema, né? Pronto, tô fechado Tô fechado Só olhando pra ele aqui, ó Ah, não? Cuidado, Bibi Ó, eu não tenho mais flecha, galera Então Meu Deus Calma De boa De boa De boa Calma, 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 calma Calma Ah, tá colocando lavinha? Tá colocando lavinha, amor? Vamos lá Amor, mano Quem chama os outros de amor? Eu Prazer, Bibi Ah, não, não, não Ele fugiu Filho da mãe Cara, por um segundo A gente podia dar uma coisinha nele Já era Filho da mãe Ele colocou Ele botou fogo, né? Percebi Cara, mentira Que eu não vou conseguir te matar De uma forma fácil Uou, uou, uou Não Nossa Ele imitou Na moral Quase que eu morro agora, galera Agora você morre, seu lixo Agora você morre Agora você morre Agora você morre Agora você morre Falou, amigo Falou, amigo Caraca, galera Falta Uma pessoa Eita Nego tá atacando TNT mesmo Nego tá atacando TNT mesmo Ferrou, galera Ferrou Esse cara tá mitando Esse cara tá mitando Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não vou morrer, não Não vou morrer, não Não vou morrer, não Água Água, pelo amor Boa, boa Mitando, 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 mitando Uou Partida Épica, cara Épica Merece muito Um like, galera Por favor Dê seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compartilha esse vídeo Com seus amigos Fala assim Nossa, olha a última jogada Como que foi incrível, cara Galera, por favor Compartilha esse vídeo No Twitter No Facebook No Instagram Fala assim, ó Bibi acabou de postar vídeo Entendeu? Galera, mostra pros seus amigos Tudo mais, tranquilo Vamos alcançar aí 200k E todas as minhas redes sociais Estão na descrição Loja Tudo, tudo, tudo Canal de vlogs Por favor, acessem o canal de vlogs Galera, que eu postei um vídeo Muito engraçado Essa semana E eu quero muito que vocês vejam Por favor Por essa jogada Tranquilo? É isso aí Um beijinho pra vocês E Valeu E aí Boa noite.